o positivo aí pessoal positivo aí tô parado aqui em corrente piauí no posto varejão alto posto varejão parei aqui para abastecer porque aqui a gasolina tá 6 e 29 e eu sei que lá na Bahia quando entrar no posto divisa lá vai estar bem acima disso então eu já abastecer aqui em corrente dá para mim até roda velha de boa sossegado não vai sobrar bastante ainda e lá completo posto varejão aqui em corrente tô saindo aqui agora né tá tá quente hein deixa eu ligar o ar de novo continue 226 km pela Brasil 135 lombada lombada aí aproveitei para dar uma limpada boa aqui ó no vidro mas não deu aquela limpada boa porque eu não enxuguei né corrente piauí lombada lombada só e gritabe ich Circa Erra Dating euforou E agra aqui rada Pai tsl então é isso pessoal já passando aqui já estamos aqui já saindo fora aqui do perímetro aqui urbano de corrente e agora vamos dar uma pedalada aí até barreiras sem parada em já chega lá em barreira lá eu volto aí né faz um x aí radar 50 positivo e olha nós aqui de novo nas parada hein Estamos aqui encostando em barreiras Estamos em barreiras 4 e... Agora 4 e 20... Alguma coisa aqui? 4 e 20 O meu aqui no celular Não é nem 4 e meia ainda? É, tá 15 Estamos aqui em barreiras Então, previsão de chegada em Roda Velha 5 e meia E agora? Eu vou para os... São Desidério Eu vou para o Eduardo Luiz Eduardo Magalhães Eis a questão Acho que eu vou... Eu vou para o São Desidério É que eu nunca fui Eu nunca fiz, né? É que eu saio um pouquinho lá na frente Lá depois eu dou uma retornadinha 2 quilometrozinhos, eu acho Não tem problema não Carinjei com esses radars aqui de 40 Aqui, ó É que eu não vou para o Desidério Pessoal, você me pegou de frente, hein? Então, eu vou para o São Desiderio, então. Ela está mandando ir para o Luiz Eduardo, mas eu vou para cá. Eu vou para o São Desiderio. Positivo aí, pessoal. Voltei aqui, já estou aqui em São Desiderio, já. Dois problemas que eu tive aí. Descarregou a M20. E a dona Gabi aqui ficou doida, doida a cabeça. Aí eu desliguei ela. Aí eu estou aqui. Resolvi vir por aqui, porque eu nunca vim por aqui. Só para nem conhecer. Mas eu vou te falar, está travancado o trânsito aqui. O caminhão aí na frente, segurando desde lá de barreira, lá de pé de barreira, lá segurando. 27 quilômetros aí atrás desse caminhão aí, a fila de carro. Essa fila de carro. Ninguém consegue ultrapassar o caminhão. Ninguém. Aí eu vou ver se tem um posto aqui, para mim ir no QTO e ajustar as coordenadas. Aí eu vou ter que entrar ali, vou ter que entrar ali à direita, né? Vou ter que entrar aqui à direita, aqui, para a correntina. Ah, e ele vai entrar também. Meu Deus do céu. Isso é doido. Como é que pode um negócio desse? E ele vai entrar também. Então, então, oh céus, e agora? Quem poderá me ajudar a passar esse camarada? É... Ah, pelo céus. É. Melhor parar esse postinho aqui, mas parece que nem banheiro tem, não. É, nós vamos aqui, né? Uma hora, uma hora, aparece aí uma tracejada aí, eu trago ele aí. E essa, e esse eletor aí que está na frente, a albina aí, rapaz, ele desde lá de... Da divisa lá, depois da... Porque nós estamos andando junto. Uma hora ele me passa, outra hora eu passo ele. Deve uma hora que ele passou rasgando, aí eu não sei se ele parou em algum lugar. Acho que ele parou em algum lugar. Aí eu passei por ele, eu passei ele. Quando eu vi ele estava atrás de novo, aqui atrás. Aí veio, veio, veio. Quando chegou ali, ele fez uma piripécia lá. Aí não adiantou nada, ficou aqui, ó. Aí não consegue, né? Aí nós estamos aqui viajando junto, escoltando ele, ele escoltando eu. Escolto ele, ele escoltou ele um pouquinho, ele escoltou aí um pouquinho. Agora é a gente que se arriscou ali agora. Aí eu estou de boa, estou tranquilo, nosso horário está favorável. Mas também assim, nem tanto, né? Também favorável não, que ainda tem que rodar uns 150km ainda. Já era sério. Não é? Já era sério. 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 Vamos lá. E eles estão indo para o mesmo lugar que eu vou, viu? O mesmo lugarzinho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É, não adiantou muita coisa não. Vou dar um pause aqui, pessoal. Não adiantou muita coisa vir aqui para o São de Neve. É, que eu queria conhecer. Mas, não adiantou muita coisa não. Peguei um trânsito de carreta aqui que trabalhou. Não adiantou, não adiantou, não adiantou, não adiantou.